a gracinha está lavando as suas lucinhas está lavando suas lucinhas só estou lavando aqui porque não tem outro jeito não tem outro jeito tem quem lave para mais lavadeirinha que é a beleza de luz hoje ela amanheceu aqui trabalhando na sua cozinha olha gente hoje é domingo hoje era a brincadeira desse homem levar para o choque ela diga tá na fila de alguma loja alguma mulher pisando no meu pé eu brigando com alguma mulher para dar alguma liquidação de alguma blusa alguma coisa era para mim tá era uma lanchonete uma coisa assim amanhecer no dia no lugar tá aqui ó um churrasco um baço um churrasco uma coisa caçando medo de jogar bebida assim para cima assim pegar no meu cabelo hoje a dia era disso onde é que eu não tô entendeu lavando louça vocês concordam com isso não então minha gente alguém me convida para ir para um lugar desse aqui onde eu tô arrumando louça e o gato tá aqui bem que tu disse um bem que tu disse quando nós foi casar eu perguntei tu tem o que homem o que tu tem eu pensei que tu era rico né aí tu dizia sempre para mim ó meu amor você é tudo que eu tenho mas eu não entendi se eu tivesse entendido eu tinha pulado fora aí eu não entendi um recado eu estou aqui lá na moça em pleno domingo lá na moça é isso mesmo né a gente podia comer sabe o que era era de vazia descartável não era não a gente comprava as quentinha já vem tudo descartável colher descartável corpo descartável a gente queria fazer era isso eu achava bom se fizesse isso eu não ia fazer né porque domingo não é dia bom dia para todos e tchau aqui eu vou fazer tomar café agora tomar café vou tomar café